Obrigado Flávia. No nosso quadro de hoje nós vamos conversar com um grande advogado, um grande amigo, Mauro Braga. Doutor Mauro, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente na Novo Tempo. Sérgio, na verdade sou eu que agradeço o honroso convite que você me fez. O doutor Mauro, ele é um advogado especialista em propriedade industrial. Para você telespectador entender, ele mexe com marcas, grandes marcas, patentes e direitos autorais, pegando aí a classe que envolve principalmente artístico e também direitos sobre produtos e serviços. Mas hoje nós não vamos falar nada sobre marcas, patentes e direitos autorais. Você veio aqui para conversar sobre um projeto que está no seu coração há muitos anos e como voluntário, Deus tem usado poderosamente para o seu ministério através do ministério que poderíamos chamar de classe bíblica. E é interessante, Mauro, que você escolheu um dia da semana que, para você movimentar as pessoas e dar estudos bíblicos e de uma forma muito diferenciada, como a gente viu aí na primeira parte do programa, quarta noite você concorre com o lufa-lufa do dia-a-dia, corre-corre das pessoas, você concorre com o jogo na televisão, com uma série de novelas. Por que você escolheu quarta-feira à noite para dar os estudos bíblicos? Sérgio, na verdade eu nem diria que foi uma escolha pessoal. Nós tínhamos a intenção de ministrar esses estudos bíblicos para as pessoas que têm uma certa dificuldade de vir a uma igreja, que têm uma certa dificuldade de aceitar um convite para vir a uma igreja evangélica, talvez por preconceito, por uma visão distorcida do que seja uma igreja evangélica. E pesquisando e estudando como faríamos esse público-alvo se interessar e vir, e mais importante, se manter fiel na sequência dos estudos, percebemos que a opção seria ou domingo à noite, e aí o perfil dessas pessoas, eles têm na maioria das vezes programa de final de semana, sítio, chácara, fazenda, não chegariam a tempo para um culto no domingo à noite. E então entendemos que a quarta-feira, que seria a segunda opção, ela seria uma opção melhor para que essas pessoas viessem. E acabou que realmente acabou dando certo, que as pessoas, nós servimos um lanche antes para que em São Paulo é difícil alguém se locomover em menos de uma hora de um local para outro. Então não daria tempo para essa pessoa ir até a sua casa, jantar e voltar. Então ela vem direto do trabalho, tem um lanche e em seguida estudamos a Bíblia durante um período de 40 minutos. Há quanto tempo você faz isso, Mauro? Ao todo são 19 anos, Sérgio. E em que lugares você já atuou? Fizemos isso inicialmente na igreja do Tatuapé, bem colado ali no bairro de Anália Franco. A ideia era conversar com o pessoal daquela região. E depois passamos a fazer durante 11 anos ininterrupto na igreja do Brooklyn, também lá em São Paulo. E agora, no mês de dezembro, como eu me mudei de São Paulo, resolvi viver, ter uma melhor qualidade de vida, me mudei aqui para a região de Atibaia, nós estamos já estruturando para inaugurar a classe bíblica aqui no interior agora, no dia 4 de maio. E aqui, talvez, ela vá permanecer até Jesus voltar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, Mauro, você começou a convidar pessoas do seu meio. São pessoas esclarecidas, são advogados, são juízes de direito, procuradores da justiça, etc. Como foi trabalhar com esse público que é muito exigente e, de uma certa maneira, às vezes, avesso a um convite para ir em uma igreja? Sérgio, essa pergunta é uma pergunta que me faz... é recorrente. Me perguntam muito isso. E não foi, assim, uma coisa premeditada da minha parte. As coisas foram acontecendo até que eu identifiquei, primeiro, um prazer muito grande de fazer isso. Depois, comecei a estudar um pouco para fazer isso de uma maneira, com metodologia, uma coisa mais elaborada. Eu diria o seguinte, a maneira de você abordar questões que têm um certo preconceito, como hoje você falar de Bíblia para empresários ou para pessoas de um nível cultural superior, às vezes, há um certo preconceito. O que a gente procura fazer é demonstrar que isso é trazer essas questões bíblicas para a vida das pessoas, mostrar alguém que tem um nível intelectual melhor, o quanto aquilo que foi escrito há dois mil anos atrás se aplica na vida dele, pode melhorar o relacionamento profissional dele, o relacionamento familiar, resolver conflitos no matrimônio, melhorar a relação com filhos, com funcionários. Quando você consegue mostrar que aquilo, que a Bíblia, ela tem uma aplicação prática e ela surpreende muitas vezes as pessoas, que ouvem e dizem assim, eu não pensei que isso estivesse na Bíblia, eu não pensei que a Bíblia falasse disso. Então, eu acho que a nossa preocupação é mostrar que o conteúdo daquele livro, ele é atualíssimo e ele transforma a vida das pessoas. Então, eu não vejo assim nada de muito elaborado nem misterioso, é você colocar da maneira mais adequada, eu diria assim, é conhecer a estrutura de raciocínio dessas pessoas. E aí fazer, elaborar um curso específico para isso. Você já elaborou quantos cursos até agora? Nós temos séries que são gravadas ao vivo em DVDs. Curiosamente, isso não foi uma ideia minha e eu não tenho nenhuma participação nisso. São pessoas, empresários que pediram autorização, contrataram uma produtora e passaram a gravar as séries. São sete séries completas. A primeira é Conhecereis a Verdade, que é uma série das principais doutrinas bíblicas. Depois fizemos a série dos Dez Mandamentos. Depois uma série do livro de Apocalipse, verso a verso. Depois fizemos Daniel, verso a verso. Depois fizemos os Milagres de Jesus, as Parábolas de Jesus e a última série gravada foi o que é preciso saber para ser salvo. São séries, quando eu digo, por exemplo, os Dez Mandamentos, não quer dizer que sejam dez capítulos. Nós desenvolvemos isso. Cada série dessa pode levar, em média, um semestre. Do Apocalipse leva um ano inteiro. Isso talvez explique por que a frequência do nosso curso é sempre alta. Porque alguém que teve o primeiro estudo da primeira série só voltará a ter aquele mesmo estudo, provavelmente, daqui a quatro anos. Ela não se repete. Então, essas séries vão fazendo com que as pessoas venham, porque o assunto sempre será abordado de uma maneira diferente. Ou seja, para assistir às sete séries, leva mais ou menos quatro anos. Se você computar 52 quartas-feiras por ano, dá uma média de quatro anos para você assistir completo. E tem gente que assiste tudo completo? Muita, muitas pessoas. E quantas pessoas já foram alcançadas pelo seu ministério? Você tem ideia? Nenhuma, Sérgio. Mas nenhuma. Eu vou explicar por quê. Primeiro, eu realmente não me preocupo muito com essa questão. Mas tem uma razão. Porque você, quando pergunta, se você me disser diretamente por quem está frequentando ali a classe bíblica, talvez a gente pudesse levantar esse número. Não seria difícil. É só pegar as pessoas batizadas nesses 19 anos. A questão é que a grande, imensa maioria das pessoas que se batizam não são as que frequentam, mas são as que assistem os DVDs. Eu recebo e-mails, não é exagero, de várias partes do mundo onde esses DVDs chegaram e onde eles estão servindo para cultos e igrejas de brasileiros. Eles utilizam esses CDs para alguns brasileiros. Então, eu recebo muito convite para participar de batismos em várias regiões do Brasil e fora. Então, realmente, fica muito difícil saber o que Deus fez. Isso é como você é um travesseiro com penas que você espalha. Não teria como calcular isso. O telespectador que está vendo agora essa informação e que tem interesse em ter acesso a esses vídeos, como é que faz, Mauro? Alguém que mora num lugar distante, ele tem acesso, ele pode comprar esses vídeos, ele tem, de alguma forma, receber isso pela internet. Como é que funciona? Olha, bom você ter me perguntado isso, primeiro para dizer que eu doei, sendo um advogado da área de direitos autorais, eu doei todos os direitos de imagem e tudo para a igreja Adventista. Então, esse material não me pertence. Eu nunca ganhei um tostão em relação a esse material, nem quero. A única coisa que eu pedi ao fazer a doação é que, ao ser vendido, seja vendido a preço de custo. Nós temos um amigo comum, que é o Newton Melo, que é a pessoa encarregada junto à produtora. Esse material, o primeiro local onde ele pode ser encontrado é na igreja Adventista do Brooklyn. Lá seria o local onde as pessoas podem encomendar esse material. E uma outra coisa que eu já digo aqui, de público, algumas pessoas me perguntam se podem copiar para retransmitir. E eu digo que a pirataria santa está autorizada. Está autorizada, é certo. É para copiar mesmo e distribuir. E antes que o telespectador pense em ter o Mauro perto de uma cidade do Nordeste, do Norte, vai ser difícil, porque o Mauro não viaja nem de navio e tem horror a avião. Então, tem que ser perto aqui de São Paulo, né, Mauro? Você continua com esse problema, né? É verdade, Sérgio. De uns anos para cá, eu tive uma claustrofobia inexplicável. Estou tratando isso e não consigo mais viajar de avião. Então, viajei de avião a minha vida inteira, mas realmente agora as minhas pregações são no máximo a 200 quilômetros de São Paulo. Está certo. Mauro, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite, estar aqui. Foi um privilégio conversar com você. Você, telespectador, pode ter informações também sobre estas séries no site da Fé via do nosso site aqui da Novo Tempo, ok? Então, a gente espera com isso fazer com que você também possa adquirir, através do site do Fé Adventistas, o material do nosso amigo Mauro, que é de primeira qualidade para você fazer um trabalho profissional aí na sua região. Nosso tempo acabou, mas você, telespectador, é nosso convidado para continuar na Novo Tempo e nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. Tchau.